Fala rapaziada, estou aqui no escritório da Prússia Beer, estou com a Amanda do Marketing e eu quero dizer uma coisa para vocês, a Prússia ela é fantástica, ou cervejaria que eu gosto de verdade sou apaixonado pela marca e atualmente a gente tem feito umas ações, cara, assim, sensacionais vou passar a palavra para a Amanda para ela te explicar um pouquinho o que são essas ações por fora do nosso corpo E aí Amandine, fala com a galera aí, Maria Então, a gente estava conversando aqui sobre o Turmo Criativo, que é um projeto que a gente tem apoiado e além do Turmo Criativo a gente também apoia o Sofá, que é um projeto de músicos independentes, né que nós temos bastante afinidade A ideia desses projetos é sair mesmo do nicho, nicho, nicho de cerveja artesanal que eu acho que é, muitas vezes é um pecado nosso focar muito nisso porque ele é um nicho muito pequeno e tem muita, muita coisa para a gente explorar para fora disso, né E a Prússia gosta muito de se relacionar com projetos criativos, artísticos que a gente também acha que é uma coisa que está em falta Então, eu acho que caminha muito por aí O Turmo Criativo é um projeto que rola uma palestra com alguns convidados e logo depois também algumas dinâmicas para você não sair de lá simplesmente com um ser passivo que assiste alguma coisa e vai para casa e faz reflexões sozinhos Então, você vai ver lá hoje que rola a palestra Em seguida, tem um momento de colisões criativas, que eles chamam de síndrome E aí você conversa com várias pessoas, nem é só com duas pessoas, com várias E depois, cada pessoa vai para um grupinho de discussão Eles colocam quatro temas no ar e você vai para um grupo de discussão E ali, com um grupo, você conversa sobre um determinado assunto similar com o que foi passado no palestra Mas tudo regalado, tudo regalado para o Cezinha Tudo regalado para o Cezinha, café e também tem um buffet muito legal Então, legal Ó, então, daqui a pouco eu estou indo para o Turmo Criativo saber conferir ao vivo aqui o que a Amanda acabou de falar Beleza? Valeu Beijos Estamos aqui no Turmo Criativo Daqui a pouco tem a colégio da Jana Rabelo Serviço magnífico aqui no Cowork O pau está quebrando aqui Temos, trouxe a Bia, sanusei o Halcão aqui Sejam bem-vindos Bonitamente, tomando uma cruz a Bia Para deixar suir a mente Ter mais ideias Ter mais ideias, mais pensamentos Falando aí sobre feminismo, entendimento, educação Educação Beleza? 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 Comimismo Sei, beleza? Comimismo De novo, o Doutor Criativo é um projeto super querido do Curral, é um laboratório de conteúdo de educação criativa e educação popular. Oi, todo mundo que está aqui presencialmente, pessoal que está escutando o podcast. Conhecimento sobre o que for tem que ser coletivizado sempre, sobre política, seja sobre feminismo ou eventualmente seja sobre limpo. E é uma pergunta sobre educação, eu acho que é bem legal a gente falar, né, Jana? Histórias, índias, políticas, música, cultura. Jana Rabelo, hoje no Criativo, estou hiper impactado com essa mulher aqui, eu conheço umas trabalhadoras, gente. Boa noite para vocês. Beijo.